Olha galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal galera Aqui quem está falando é o Antônio Damião E trazendo mais um maravilhoso vídeo pra vocês Galera, olha que maravilhas Vamos mostrar aqui umas lindas paisagens Muito massa a pé Na estrada de Xandá O que vai pras fazendas né galera Mas é isso aí, faz parte da vida Então é isso aí galera Muito linda galera Estamos aqui na região de Caçu, Coiás E vamos mostrando essas lindas paisagens aqui Vamos pra fazenda E aqui galera, essas paisagens que a gente está vendo aqui Na frente é tudo canavial Tudo canavial Tudo canavial, essa região de Goiás Aqui Muitas, muitas partes aqui É tudo cana Tudo cana E tá isso aí galera Compartilha o vídeo, se inscreva no canal E aproveita essas lindas paisagens aí Aqui galera, aqui É isso aí galera, aproveita essas paisagens aí E vamos mostrar uma linda fazenda aqui no Brasil de Caçu, Coiás Então é isso aí galera, aproveita essas paisagens aí E vamos mostrar uma linda fazenda aqui no Brasil de Caçu, Coiás E vamos lá, vamos lá 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 E 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 vamos lá